Passando por aqui, mas assim, a gente vai passando, vai pra algum lugar, passa por aqui. Show, Matheus. Vamos lá, Matheus? Bora? Eita, rapaz, mas é lindo mesmo, né? Então é um canilaque, rabo de peixe? É. Tá saindo aqui um... Um dia explorado. Deixa eu sair no carrão aqui.